Olha, na Inglaterra tem um parque chamado Hyde Park, que é um parque super famoso. Agora em São Paulo tem um também, né, Caio? É o condomínio Hyde Park. Olha, são apartamentos de três dormitórios, uma suíte e três banheiros. A suíte mais dois banheiros. Desculpa, a suíte mais dois banheiros. Que já está aqui no Shop Tour há um tempinho fazendo um sucesso incrível. O sucesso é tanto que a primeira fase você não consegue comprar mais. Totalmente vendido. E vai ser entregue daqui a pouquinho, né, Caio? É maio, junho de 97. Olha, o Caio é o dono da Lavoro, tá? Que é o dono dessa ideia, que trouxe o Hyde Park. Porque é o estilo totalmente inglês. Trouxe o Hyde Park lá na Inglaterra, pra cá, pro Brasil. Junto com a Consagem Constrói e Itaplan que vende. Pessoal campeão, o atendimento aqui é 10, tá? Você vai gostar. Mas você vai gostar mais ainda da localização, que fica no quilômetro 26,5 da Raposo Tavares. Há cinco ou seis minutos da Marginal. Só se eu subir aqui, é menos, né? Mais ou menos isso, né, Caio? É, mais ou menos isso. Da Marginal pra cá, cinco, seis minutos. E agora você tá falando com o dono da obra, tá? Bom, vamos continuar aqui. Três dormitórios, três banheiros com uma suíte, com preço total fechado. Agora, tem muito mais. Tem a localização que tem aqui pertinho pra você. Carrefour, vamos lá, Caio. Carrefour. Shopping of Price. Shopping of Price. Do lado... Colégio Rio Branco, Colégio Objetivo, do lado do SP2, do lado da Granja Viana 2. Um local excelente. Uma grande localização. Muita gente já mora aqui. Sim. Então, muitas... Quer dizer, se muita gente mora aqui... Toda a infraestrutura, né? Muita gente gosta de morar aqui. E gosta por quê, tá? Dá uma olhada. Quinze mil metros de área verde. Uma coisa que você sente ao chegar aqui é o ar puro. Isso, olha, não dá. Não dá. É evidente. O ar parece que é mais limpo, né? Dá vontade de você pegar ele e passar, assim, um pouquinho. Outra coisa. O empreendimento todo tem 26 mil metros quadrados. É o Ride Park, estilo totalmente inglês. Deixa eu mostrar uma imagem pra você do apartamento decorado. Depois você vem aqui, olha, tá? Bate papo com o pessoal aqui, com os corretores. Mas dá uma olhadinha no apartamento decorado, enquanto eu falo o que tem aqui de infraestrutura pra você. Porque realmente é muita coisa, gente. Olha, telefone inteligente, TVA. Tem quiostos com churrasqueira, piscina, quadra poliesportiva, pista de cooper, playground e segurança total 24 horas por dia. A sua família vai agradecer se você vier aqui. Porque o preço é R$ 77,900, com a entrada dividida em três parcelas de R$ 1.860 e 84 parcelas de R$ 570. É o preço total. Gostou? Então, olha, vem bater um papo. Eles estão aqui todos os dias, de segunda a segunda, das nove da manhã até às oito da noite. Esperando você no quilômetro 26, em meio da rodovia Raposo Tavares. O telefone é esse aqui pra qualquer informação. 7-9-2-2-9-3-6-4. Vale a pena repetir, cara. Repete. 7-9-2-2-9-3-6-4. Rádio Parque. Vem.